Ela tem apenas 19 anos, mas já é revelação. Bia Guimarães é a imperatrizense que vem se destacando no Patins Street. A modalidade exige muita coragem e técnica. Ela tem de sobra. Do Patins ela gosta desde os 6 anos de idade, mas competir começou mesmo no início de 2015 e já coleciona bons resultados. No Campeonato Nordeste Inline participou de 3 das 8 etapas. Foram 3 primeiros lugares. No Maranhense de Patins Street, campeã em 2 das 3 etapas já disputadas. A última aqui na Praça Mané Garrincha. Não estava muito confiante para o campeonato, porque o nível estava muito alto. Daí eu cheguei e fiz o meu rolê que tinha que ser feito e fiquei surpresa com o resultado. E peguei o pódio de novo em primeiro lugar. Além de superar os obstáculos nas competições, Bia tem outros desafios. Enfrentar as péssimas condições da pista onde treina e a falta de apoio para participar dos campeonatos. Para participar de uma competição, Bia precisa vender a premiação que ganhou na anterior. Assim, deixou de participar de 5 etapas do Nordeste Inline. Mas ainda tem chances na final, no próximo dia 21 em Recife. Precisa apenas conseguir chegar lá. A menina que aprendeu a dominar o patins usando obstáculos nas ruas, quer apenas ir um pouco mais longe. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri